Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, bem facilzinho de fazer. Pra ele, eu utilizo linha Anne, tá? As duas cores são a linha Anne, Tex 295, e trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, que é onde eu sempre começo, tá? Então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui, ó, por dentro do meu fio, faço duas correntinhas, venho até o canto aqui, faço um furinho no tecido, e então faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, que eu posso medir com a própria agulha aqui, e faço um ponto baixo alongado no tecido, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro, isso significa que eu vou trabalhar de quatro em quatro caseados até o final, tá? Sem ficar nenhum sobrando, de quatro em quatro até o final, pra dar certo esse modelinho de barrado. Vou concluir o caseado e volto depois pra mostrar nossa primeira carreira. Gente, eu já concluí o caseado, tá? Fiz só na lateral que eu vou fazer o barrado. Então, agora, nossa primeira carreira, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas pra fazer o intervalo, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha, eu pulo dois pontos de base, que vão ser essas duas correntinhas do caseado, e sobre o ponto baixo alongado, eu faço um ponto alto. Aí, novamente, vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado, aqui o próximo ponto baixo alongado, e faço um ponto alto. Como essa carreira, ela vai ser só de intervalos, vai ter um intervalo pra cada caseado, tá? Então, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto baixo alongado, e faço ponto alto. E assim, eu sigo daí até o final da carreira, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, o último intervalo vai ficar com um ponto alto sobre o ponto baixo aqui do cantinho, tá? Pra ficar assim como no início. Primeira carreira ficou assim, então, gente, agora eu viro meu paninho nesse sentido, e aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, e nesse início eu vou trabalhar com um bloquinho de quatro pontos altos, contando com as três correntinhas, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro do intervalo, e vou fazer um ponto alto pra cada uma das correntinhas do intervalo. Então, venho aqui sobre o ponto alto, ó, e faço mais um ponto alto. Então, faço duas correntinhas agora, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto alto aqui, e faço um ponto alto, fazendo um intervalo, ó, sobre outro intervalo. Aí, eu vou fazer mais um intervalo aqui, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, né? Então, sobre o ponto alto eu faço um ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer sete pontos altos, contando com esse que a gente acabou de fazer, tá? Aqui, ó, dois dentro do intervalo, e um sobre o ponto alto. Gente, essa primeira parte aqui, ó, conta como um motivo, tá? Isso aqui vai formar um motivo. Então, agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui pra dar continuidade fazendo outros motivos. Daí, esse ponto alto, ele já vai contar pro próximo motivo, e vai ser como se eu tivesse no início, fazendo o bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer mais três pontos altos agora, né? Faço dois aqui dentro. Um sobre o ponto alto. Aí, eu vou trabalhar com dois intervalos. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos de base. Sobre o primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos de base. Sobre esse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E começo a trabalhar com um bloquinho de sete pontos altos, tá? Então, vai ficar como? Quatro pontos altos de início, depois sempre dois intervalos, sete pontos altos. Dois intervalos, sete pontos altos. Até o final da carreira, e no final aqui, nos três últimos intervalos, né? Vai ficar dois intervalos e quatro pontos altos, assim como no início, tá? Vou concluir aqui e já volto. Finalizei essa carreira, então, com um ponto alto aqui na segunda correntinha, tá? Então, ela ficou assim. Agora, eu viro meu paninho sempre nesse sentido, né? Eu vou subir aqui com uma correntinha, então, eu pulo pro próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, pulo pro próximo e faço um ponto baixo novamente. Faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo dois pontos de base. Daí, no caso, nesse ponto alto, entre os dois intervalos. Eu vou fazer um Vzinho, então, vou fazer um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha e venho aqui dentro desse ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto. Nesse segundo, começo a trabalhar com pontos baixos, tá? Faço um ponto baixo por ponto alto, por ponto da carreira base, né? Sem deixar nenhum intervalo e sem fazer nenhuma correntinha. Até chegar aqui no penúltimo. Então, vão ficar cinco pontos baixos. Daí, aqui no último ponto alto eu não vou fazer, porque eu tô diminuindo os meus pontos pra trabalhar com esse meu Vzinho, tá? Então, aqui eu faço três correntinhas novamente. Laço a linha, pulo aqui pro ponto alto do intervalo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas pra fazer o V. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço as três correntinhas. Pulo aqui um pontinho e começo a trabalhar com ponto baixo a partir daqui. Aí, eu sigo fazendo assim até o final da carreira, tá? Aqui, quando eu fizer as três correntinhas do meu último V, eu pulo esse primeiro ponto alto, aí termino com três pontos baixos, tá? Aqui no finalzinho. Então, é só seguir assim até o final. Então, a nossa terceira carreira, ela ficou assim, tá, gente? Agora, eu viro o meu paninho nesse sentido. Eu vou subir aqui com uma correntinha. Pulo pro próximo pontinho e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pra esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Laço a linha na agulha e agora, dentro desse meu V, eu vou trabalhar com mais sete pontos altos, tá? Porque com os pontos altos que dê esses cantinhos do V, tem que somar nove pontos altos. Então, eu já tenho dois aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E daí, o nove sobre o ponto alto aqui, tá? Aí, faço duas correntinhas. Pulo aqui um pontinho. No segundo, trabalho com pontos baixos, daí. Faço um pra cada pontinho, até totalizar três aqui. Que daí, esse último aqui fica sem ponto, tá? Sem nada sobre ele. Fiz três pontos baixos aqui. Aí, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pra esse primeiro ponto alto aqui do meu V. E faço um ponto alto. Laço a linha aqui, faço mais sete pontos altos, né? Então, vai ter um, dentro do V aqui, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. E faço mais um sobre o ponto alto aqui. Somando esses pontos altos que estão sobre esses primeiro e último ponto alto, ficam nove pontos altos. Daí, faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó. Sem ser esse primeiro ponto baixo. Faço no segundo. Aí, eu faço três pontos baixos, né? Um pra cada, sem deixar intervalo. E sem ponto baixo aqui. E continuo fazendo dessa mesma maneira até o final da nossa carreira, tá? E aqui no finalzinho, vou concluir com dois pontos baixos. Gente, terminei, então, ali, a carreira na cor salmão, a última. Agora, eu vou trabalhar com o vermelho pra dar um destaque aqui. Então, eu venho no início da carreira, tá? Naquela correntinha. E vou fazer um pontinho. Aí, eu pulo pro próximo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Aqui assim. Aí, vou vir aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir com três correntinhas, que eu vou começar a trabalhar com picôs, tá? Fiz essas três correntinhas, venho aqui no meu ponto baixo, ó, passo com a minha agulha. Nessas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo pra finalizar o picô. Aí, eu pulo um ponto da carreira base e daí, no próximo, eu faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas de novo, retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou usar pra fazer um ponto baixo. Pulo um pontinho, nesse próximo, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas de novo, retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Aí, pulo um pontinho, venho nesse próximo, faço o ponto baixo. Subo de novo com as três correntinhas. Retorno aqui, passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas pra fazer meu ponto baixo e finalizar mais esse picô, tá? Aqui assim. Fiz o ponto baixo, pulo um pontinho e aqui no último ponto alto faço um ponto baixo. Então, notem que aqui ficou quatro picôs, tá? Então, agora, eu continuo trabalhando com ponto baixo aqui, faço dois pra cada uma das correntinhas aqui desse intervalo. Aí, faço um ponto baixo pra cada um dos pontos baixos aqui que eu tenho na nossa carreira anterior. Aqui. Aí, eu cheguei aqui no intervalo, vou fazer dois pontos baixos de novo, um pra cada correntinha. E chegando aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo, né? E começo a trabalhar com os picôs assim como eu fiz aqui, tá? Fazendo um picô e deixando sempre um pontinho de intervalo pra fazer o próximo ponto baixo na carreira de base, tá? Sigo fazendo assim até o final, aqui concluindo, faço dois pontos baixos nessas correntinhas, né? E um ponto baixo pra cada um ponto baixo. Aí, só finalizar e arrematar o ponto e tá pronto o nosso barradinho. Então, pessoal, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigadão por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!